Eu sou o típico brasileiro nessa mistura de preto, branco, italiano, enfim. Então eu tenho o Gugliese no meu nome. Outra sacanagem de pai, eu não sou o nome do filho de Wilson, né? É uma coisa seríssima, né? Como você pode chamar uma criança de Wilson? Wilson, vem cá! É um negócio que não... é impossível. O senão não é... minha avó, mãe de meu pai e meu avô, eles eram muito pobres, né? Foram para o Rio de Janeiro e tiveram, enfim, o primeiro filho que foi meu pai, uma condição muito precária. E teve um médico que foi muito bacana, o doutor Simonardi, que deu uma força para minha avó e tal, e fez o parto do meu pai. E aí na hora do registro, eles foram homenageados, né? O doutor Simonardi, e tanto a minha avó quanto o meu avô, minha avó é mineira do interior de Minas Gerais, aquele sotaque super carregado, lá de boa esperança. Na hora do registro, ela falou, é o Wilson Simonardi. E aí o Simonardi acabou, o cara entendeu Simonal. E aí acabou sendo legal, né? Porque é um nome único, né? A partir daquele momento. Então, acho que tem duas coisas, assim, muito sintomáticas na minha vida. Uma é gostar de acompanhar o pessoal mais velho, a conversa deles, a história de música, acompanhar os ensaios, acompanhar os programas, acompanhar os shows. Então, desde pequeno, eu faço isso, e acho muito legal. E a outra, é escutar música. Na casa dos meus pais, tinha uma, ele tinha uma, na época se chamava, né, na discoteca, que era assim, tipo, um estúdio, onde ficava lá os equipamentos, o gravador de rolo, o toca-disco, e uma quantidade enorme de discos, né? Então, eu ficava ali, era assim, era meu segundo playground, assim, porque eu gostava de, como toda criança, né, jogar bola, enfim, de brincar com os amigos, de ter essas atividades mamais de criança, mas eu adorava ficar naquele universo ali, escutando música e música. Em adolescência, a gente tem sempre essa coisa de, ou a gente gosta só de rock, ou a gente gosta só de música popular brasileira, ou a gente gosta só... é, uma coisa de adolescente. E eu não tinha isso, e eu falava, pô, eu gosto de tudo, e os caras não entendiam, não, mas isso é uma merda. Não, não é uma merda, é legal pra caramba, tem um monte de coisa legal. E tinha até uma sofisticação muito esquisita pro garoto, eu gostava de jazz, que era uma coisa natural, eu escutava, sei lá, escutava Beatles, escutava Revolver, e na sequência botava um disco da Ella Fitzgerald, acompanhada do Kielington. E pra mim, a criança que tem essa facilidade de absorver, você vai absorvendo de uma forma natural, não passa a ser uma coisa meio que natural. E eu acho que isso, pra mim, a formação foi uma das melhores coisas que pode ter acontecido. Quando eu tinha uns 4, 5 anos de idade, eu tava indo pra escola, eu ia de perua nessa época, isso ainda no Rio de Janeiro, eu comecei a brincar e a batucar, a fazer um som. E eu lembro disso claramente. E eu fiquei fascinado, eu falei, pô, tá aqui pra você batucar. Aquilo pra mim foi um negócio, assim, impressionante, assim. Eu descobri que eu tinha ritmo, ou, sei lá, o que era. Eu fiquei impressionado com aquilo, né? Deve ter enchido o saco do segundo mundo durante um bom tempo, com a minha batucada. E aí eu falei, pô, não, você é um músico, você é um músico. E isso sempre foi a minha escolha natural. Quando meu pai foi preso, em 74, naquele momento, eu entrei no, mas falei, puxa, eu vou ser advogado. Também. Eu quero aprender a me defender. Eu quero aprender a me defender pros caras não fazerem o que eu tava fazendo com o meu pai. Eu cheguei até a prestar direito e tal, não sei o que, mas acabei não fazendo a faculdade. E aí desencanei, e aí já com 17, 18, 19 anos, eu falei, não, vou me concentrar na música. O que é legal, porque eu pude aprender outras coisas da música, né? Coisa de produzir, o lado de ser músico mesmo, antes de você estar lá na frente, né? Como cantor ou como artista, mas eu acho que essas coisas me ajudavam muito a entender o universo musical. Eu mandei a minha primeira fita demo pra uma gravadora, uma banda, em 88. Fui gravar o meu primeiro disco, meu disco, em 99, o disco saiu em 2000, em 99. Quer dizer, 11 anos depois, praticamente, de muita fita demo, eu consegui gravar meu disco. Então, foi um caminho ampliado. Com o Benjó, um momento assim, que eu tinha uma banda, uma outra banda, chamada Quarto Mundo, na época, e o baixista da banda, o Luiz, era sobrinho do Benjó. E aí teve um show, uns shows que o Jorge tinha, acho que, trocado pianista, e tava sempre pianista na banda e tal, não sei o que. E o Luiz fez a ponte ali, e falou, pô, Jorge, põe simoninha pra tocar. E aí o Jorge foi super legal e falou, ah, então tá, então bem. E aí, botou pra tocar, assim. E o Jorge, tipo, nessa primeira tocada, era assim. Então ele falou comigo na segunda, e tinha show sexta, sábado, sábado dois, e domingo, outro show. Só que um era em Manaus, o outro, dois eram na Baixada Fluminense, e o outro aqui em São Paulo. Aí eu falei, bom, beleza, né, vamos lá. Aí peguei todos os discos e tal, não sei o que, e fiquei tirando as músicas e tal, desesperado, assim. Pô, essa toca sim, essa toca sangue, cara. Putz, a maior resposta, né, porque, pô, adoro o Jorge e tal, de fazer direito e tal, não sei o que. Aí fui fazer os shows e tal, não sei o que, e esses primeiros shows foram uma catástrofe. No primeiro show, na primeira música, então, foi começar, eu já fui direto lá, né, a banda do Zé Pretinho, num tom que eu tinha tirado, que era um tom de um disco, e o Jorge já fazia outro tom. E aí eu fiquei muito nervoso, eu demorei pra entender, e eu tocando, falei, como não tá dando certo, será que eu tô, pô, será que eu tirei errado, pô, será que eu tenho um monte de caderno com as cifras assim. Poxa, não, tirei errado, e o Jorge tocando e tal, mas aí a banda, na época do Jorge, a banda do Zé Pretinho na época, foi muito bacana comigo, os músicos da banda, todo mundo dava uma força, cantava, o baixista, o Luca, falou, não, tá em outro tom e tal, não sei o que. Então, aí, logo na sequência, no segundo show, eu tocava piano, nunca toquei órgão na minha vida. Chegamos lá, não tinha um piano no palco, tinha um órgão daqueles aeronóxicos, com pedaleira, com três andares, pô, aquele negócio gigantesco, e eu fiquei em pânico, ia até achar um som lá razoável e ficar só aqui, né, esquecer tudo e só tocar ali um pedaço do órgão. Mas até isso acontecer também no show, por sorte, tinha um músico de uma banda de baile que ele tava tocando antes, que fez a abertura do show, o cara encostou do meu lado e ficou ali dando uma força e tal, não sei o que. Então, foi assim, um pânico. Aí, depois eu acabei, obviamente, entendendo a dinâmica, entrando mais na onda e acertando, mas foi terrível. Tinha essa ideia de fazer um MTV Apresenta Comigo, com o meu repertório, e aí, na discussão entre MTV e a gravadora trama, chegou nessa ideia e vieram procurar e, enfim, me sugerir essa ideia. Confesso que, a princípio, eu editei. A primeira coisa que eu fiz foi tentar falar com o Jorge, né, porque me deixa de ser uma homenagem à obra do Jorge e ao Jorge, e ver com ele se pra ele era uma coisa que ele gostaria, se ele ficaria feliz, enfim. E aí, quando eu falei com ele, a gente conversou, me fez sugestões de músicas do repertório. Aí, eu fiquei mais confiante, comecei a entender esse show, esse projeto, como um desafio artístico, né? Pô, vou fazer um show do Jorge, mas sem ser o show do Jorge. Eu queria fazer uma coisa que fosse com a obra do Jorge, mas com a minha cara. Então, o meu desafio era encontrar, dentro do repertório do Jorge, um repertório enorme e superbacana, coisas que eu gostaria de cantar e que fossem, muitas vezes, até pouco lembradas ou até pouco gravadas por ele. Então, o meu desafio foi esse. E aí, montei um show a partir disso, e eu mesclei com essas músicas que eu acho que são importantes no repertório do Jorge, muitas vezes pouco conhecidas, até pela minha experiência com Bebeti Vambora, uma música que eu faço há mais de 15 anos, muitas vezes, até o público acha que essa música é minha, é uma loucura, mas enfim, acham. E é uma música um pouco conhecida, e hoje é uma música muito conhecida do Jorge, até o Jorge, algumas vezes, acaba tocando essa música nos shows hoje em dia. Então, procurei fazer isso e seguindo algumas ideias que ele me sugeriu, como músicas que ele deu para o meu pai gravar, que tem uma importância. Algumas, infelizmente, também ficaram de fora, como Que Maravilha, como Silva Lenheira, mas botei O País Tropical, porque é uma música significativa na carreira do Jorge, na carreira do meu pai, apesar de ser uma música hiperconhecida, mas já sabe que dentro desse formato de show, que tinha muitas músicas pouco conhecidas, poderia ter O País Tropical, porque eu acho que ela resume um momento importante da vida dos dois. Olha, um dia de cada vez, isso é uma coisa que eu tenho que, é uma coisa que eu tento seguir. Eu tenho um problema com a minha ansiedade muito grande, então ela vai me levando muitas vezes para outros lugares. Eu acho que assim, agora eu imagino o seguinte, fazer esse trabalho, trabalhar com carinho, isso é uma coisa que eu estou fazendo com muita intenção, com muita vontade, e, na sequência, uma coisa que eu acho que é fundamental, aquela coisa que estava pré-determinada antes do projeto existir, que era o novo álbum de carreira. Uma coisa que eu vivo, e vivi em muitos momentos da minha vida, é quando eu pego um disco de um cara famoso, muitas vezes de um cara não tão conhecido, né, eu pego um disco feito há 30 anos atrás, assim, escuto, e aquilo falo, nossa, que legal, olha esse cara, olha o que esse cara fez. A minha fantasia é um dia, daqui a 30 anos, um moleque pegar meu disco e ter essa sensação que eu tive. Eu acho que é sinal que eu fiz alguma coisa direito, né.